Abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada, mente, abusada